Fala galera, tudo bem com vocês? O tema de hoje do vídeo é algo de muita relevância que vira e mexe e vocês ficam me perguntando. Vira e mexe eu recebo aí ligações, é WhatsApp, é comentário, o que é legal porque mostra a interatividade de vocês aí. Que é, fui exercido. E agora? Vamos ver em detalhes? Primeiramente, se você ainda não é inscrito no canal, já inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like no vídeo e depois da vinheta vamos aos detalhes, beleza? Roda a vinheta! Bom, vamos lá? E como eu falei, é um assunto muito recorrente. Vira e mexe, o aluno está lá fazendo seus trades, olha para o seu portfólio e se depara com mais 100 ações na sua carteira ou pior, menos 100 ações, fica vendido, operando vendido e fica surpreso, o que será que houve? Então, primeiramente, o que aconteceu? Você foi exercido. Então, para ser exercido é porque você tinha alguma posição vendida, porque você tem obrigação ou de entrega, certo? Do papel, no caso da call, e se você não tem o papel, você vai ficar sem ações negativas no seu portfólio ou da aquisição do papel, no caso da venda da put. É uma obrigação. Mas, a gente vai simular na plataforma daqui a pouquinho e a gente vai ver que não é tão ruim assim. Primeiro, é muito fácil de ser resolvido, não precisa entrar em contato com a corretora, você mesmo consegue resolver na plataforma e, no final, é uma benção quando isso acontece. Logicamente, você tem um risco e não pode deixar a ação das opções muito próximas do vencimento, entendeu? Por quê? Porque vai diminuindo esse valor extrínseco e a probabilidade de você ser exercido, se a sua opção estiver no dinheiro, acaba aumentando. Mas, se logo faltando, se acabou de abrir a operação e ainda falta muito tempo para o vencimento e você foi exercido, é sim uma benção, dá para tirar vantagem disso. Por quê? Porque, na realidade, você vendeu um prêmio. Vamos pensar no caso isolado, a venda da put e depois a venda da col, que, na realidade, é a mesma coisa. Você está vendendo o direito, ou seja, criando uma obrigação. Então, no caso da put, você vai ter lá 100 papéis, conforme eu falei. Nessa venda, você coletou um prêmio. Para segurar esse papel, vamos supor, vencimento para 30 dias, 60 dias, 90 dias, você recebeu 1 dólar, ou seja, 100 dólares. Se foi para 30 dias, você abriu uma posição para daqui a 30 dias, passou 2 dias, apareceu a dita cuja da ação lá e você tem ela no seu portfólio, você já vai ter ela no seu portfólio e você não precisa esperar mais aqueles 30 dias para ter o prêmio total, que só vai ser na hora do vencimento do contrato. Você já pegou todo esse prêmio, já coletou todo esse prêmio. Qual é o risco que geralmente acontece quando se leva para muito perto do vencimento? O valor extrínseco, ele vai diminuindo. O seu teta vai ficando mais gordo com a passagem do tempo, certo? Você vendeu lá por 1 dólar, saiu 1 centavo no dia seguinte, saiu 2 centavos no outro dia, 3 centavos, até no final desse exemplo de 30 dias, exaurir todo aquele 1 dólar. Então, perto ali dos 30 dias, vai ter muito pouco de valor extrínseco. Não convém você segurar para assumir aquele risco. Mas, sendo exercido logo no início, você já coletou 100 dólares, está no seu bolso, beleza. Agora, vamos para a plataforma e depois ver como resolver essa questão. Não precisa ligar para a corretora, não precisa fazer nada demais, tá? Por isso é uma bênção. No caso da Call, também é a mesma coisa. Só que, eu vou mostrar exemplos. Monoleg, a venda simplesmente, e o caso da trava, que isso também complica a cabeça do aluno e acaba confundindo muitas vezes, ah, eu estou travado, eu estou travado, eu já sei dos meus riscos. Não, você pode ser exercido e tem que pensar de forma unitária. Cada opção é uma opção. A sua comprada garante a vendida, a gente vai ver isso também. Mas, corre o risco, sim, de ser exercido em uma trava. Você tem a trava de Call, seja ela comprada ou vendida, a trava de Put, seja ela comprada ou vendida, se, no dinheiro, a sua posição vendida corre o risco de ser exercida, tá bom? Então, como resolver isso? Vamos lá para a plataforma para mais detalhes. Te vejo lá, só um instante. Bom, vamos lá. Aqui na plataforma, então, exemplo da prata. Eu vendi uma Put no Strike 15. Não foi hoje que eu vendi essa Put, já está há um tempinho aqui. E eu recebi por ela, eu tenho outras operações aqui, mas eu vou dar só o exemplo dessa Put no dinheiro. Faltam 12 dias. Eu recebi por ela 112 dólares. O Strike era 15. Então, eu tenho 112 de prêmio e o meu break-even vai estar aqui. A partir daqui é prejuízo. Se eu for exercido, beleza. É aí que eu quero chegar no ponto. Vamos supor que eu acabei de abrir e recebi 112 dólares. Fui exercido no dia seguinte. Eu ganhei 112 dólares. Faz sentido? Já está no meu bolso. E eu vou ter a obrigação de ficar com o papel A15. Então, a obrigação de ficar com o papel A15. A prata agora está 13,92. Tá bom? Faltam 12 dias, eu posso ser exercido a qualquer momento. Se eu for exercido, eu tenho 200 ações aqui da SLV. Eu vou ter 300. Vai somar mais 100 aqui. O contrário também pode acontecer, porque eu estou vendido em call, mas ela está fora do dinheiro. O papel está a 13, a qual que eu vendi é 15. Se ela chegar aqui, ficar ITM e eu for exercido, eu vou perder 100 posições aqui. Então, eu estou coberto. Por isso que chama lançamento coberto. Eu estou coberto porque eu vou ceder 100, mas eu tenho 200. E se eu tivesse zero, eu vou ficar negativo aqui, eu vou ficar short, sem posições. É isso que tem que ficar bem claro. Tá bom? E no caso da trava, DJ, como é que funciona? Mesma coisa. Não é porque a trava, a gente não tem o risco de ser exercido. Nesse caso aqui, é uma trava diagonal. Por quê? Eu tenho 26 dias na comprada e 12 dias na vendida. Diagonal ou vertical, o exemplo é o mesmo. Tá bom? Então, a qualquer momento eu posso ser exercido. Aqui eu tenho o direito de exercer. Aqui eu tenho o dever de entregar o papel. Certo? Porque eu estou vendido. Vou ser prolixo repetindo diversas vezes, mas para fixar a ideia aí para todo mundo. Tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários também. Então, passou aqui. Vamos supor que até o vencimento ou próximo do vencimento. Por que próximo do vencimento aumenta o risco de ser exercido? Porque tem pouco valor extrínseco na mesa. E daí, vamos supor, faltou um dia para ser vencido. O pessoal me exerce aqui porque tem no direito. Eu posso acordar num gap a meu favor ou um gap totalmente contra mim. Um gap de alta ou um gap de baixa. Isso pode afetar o valor da minha trava. Então, por isso também que a gente não costuma, a gente orienta os alunos também, a não levar para o vencimento. Já tirou grande parte do prêmio? Fecha a operação, parte para outra. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho direito, aqui eu tenho dever. É uma trava. Falei da operação de monoleg na venda da put. Estou falando agora de duas pernas. Dual leg. Que é a trava. Nesse caso, se eu for exercido aqui, eu tenho a obrigação de entregar o papel a 15. Eu tenho 200 papéis lá. Tudo bem. Além de ter os 200 papéis, esse strike aqui é 14,5%. Então, se essa aqui entrar no dinheiro, essa aqui já está no dinheiro. Tudo bem? Essa aqui já está no dinheiro. É uma operação de débito. Então, essa aqui acaba sendo a segurança dessa aqui. Como que eu faço para fechar? Ah, fui exercido. Como que eu faço para fechar? Vou dar um exemplo. Nesse caso, que eu já tenho 200 ações. Vamos supor que alguém me exerceu na put. Eu tinha 100 ações e passei a ter 200 ações aqui. Simplesmente eu ia selecionar. Eu não tenho esse exemplo para passar aqui. Mas eu iria selecionar as ações. Selecionar o papel que eu quero. Que no caso, seria a put vendida. Vamos supor que aqui seria uma trava de alta na put. Eu fiz uma trava de alta. Deixa eu simular aqui para ficar mais fácil. Para não confundir a cabeça de vocês. Trava de alta na put. Vou apagar todo o restante. E a gente vai brincar assim. Aqui está uma trava de alta na put. JJ, é trava. Corro o risco de ser exercido? Lógico que corre. E quanto mais próximo do vencimento, menor o valor que fica na mesa. Mais fácil de você ser exercido. Você tem a obrigação de entrega do papel. Aqui não tem contrato. Vamos lá. Então aqui. Papel cai. Ele vai atingir a vendida primeiro. É uma operação de crédito. Ele atinge a vendida primeiro. E essa aqui, teoricamente, não garante essa aqui. O que eu posso fazer? Fecha a operação. E assume a trava. Ah, mas fui exercido. Já fui exercido. Beleza. Você levou 39 dólares. Pôs 39 dólares no bolso. E ainda tem a put que valorizou. Porque o mercado caiu. Essa put está valorizada. Então o que a gente faz? Vamos supor que eu tenho duas travas aqui. Só para facilitar. Vocês vão entender por que eu estou fazendo duas travas. O papel subiu. Trato como uma trava. Está fora do dinheiro. Ótimo. Recebi todo o lucro aqui até o dia do vencimento. Ou parcial se eu fechar antes. Está na zona de risco aqui. Corro o risco de exercito. Vai e fecha. Parte para outra. Não vai ficar brigando por 1, 2 centavos. Tá bom? Grande parte. Já tirou 16. Chegou aqui. Vai brigar por 1 centavo. Chegou no 14. Chegou no 15. Vai lá e fecha. Tá bom? Vamos lá. Logicamente isso varia de ativo para ativo. Só dei um exemplo aqui na prata. Papéis mais caros. Logicamente o raciocínio vai ser diferente. Tem o risco de ser exercido? Tem. Qualquer valor que chegar aqui a 13,49. E abaixo disso eu tenho risco de ser exercido. Fui exercido. Isso aqui vai sair do meu portfólio. É uma put vendida. Eu vou ficar com a put comprada. E. Por isso que eu coloquei dois aqui. 200 papéis. Vai ficar assim. E a put comprada. Como que eu faço, JJ? Para zerar isso aqui. Ele vai estar lá no seu position. Vai estar tudo aqui no position. Você vai selecionar o papel. Selecionar a put comprada. Logicamente eu não comprei aquela put. Tá gente? Estou pegando uma outra aqui. Essa de 12 dias. Vem aqui. Close. Como eu tenho 100 papéis. Que equivale a uma put e um para um. Eu posso falar. Quero que faça um para um. Ou faço tudo. Que daí são 201. 201. Sempre. Uma. Um contrato de opção. Sem ações. Então eu vou fazer balanceado um para um. Se eu tivesse 200 e duas puts aqui. O full seria dois para dois. Mas está balanceado. Entendeu? Então vem aqui. Seleciona os dois. Vamos voltar lá. Então onde eu fui. Positions. Selecionei a ação. Selecionei. A outra perna da trava. Que ainda ficou. Primeiro botão. Primeiro botão. Segundo botão do mouse. Close. Seleciona aqui. Ele já vai jogar esse set aqui para mim. Da put e da ação. Eu vejo o valor que eu quero. E envio a ordem. Somente isso. Precisa ligar para a corretora? Não. Não precisa. Por que não convém você ligar para a corretora e pedir para exercer? Principalmente no caso da Tasteworks, por exemplo. Por que? Existe uma taxa de exercício. Eu vou falar o valor que está hoje. Isso aí pode variar. Está 5 dólares por contrato. Então você vai pagar 5 dólares. Se você opera no Brasil. Vai ligar. Vai gastar a operação internacional. Ou vai gastar tempo fazendo um e-mail. Sendo que para fechar na Tasteworks é gratuito. Então se para fechar é gratuito. Vamos fazer de forma gratuita. E limpar a caquinha que foi feita lá no sistema. Falei caquinha. Mas você está ciente que você já colocou o prêmio da vendida no bolso. Foi uma benção. Não precisou segurar até o final. Recebeu aquele centavinho todo. E vai lá e precisa fechar a posição. Seja ela comprada ou vendida. Aqui ela está comprada. Eu poderia estar 200 shares negativos. Se eu tivesse uma trava de. Vamos supor. Uma trava de alta. No silver. Com call. E eu fui exercido aqui. Eu ficaria negativo. Mesma coisa. Eu selecionaria a posição negativa. Que no caso ela não existe aqui. Mas só para vocês entenderem. A seleção do share negativo. Que foi oriundo do exercício. A contrapartida da posição comprada que eu tenho. Então esse cara saiu. Porque teoricamente me exerceram. Eu pego o share. Pego a posição. E fecho a posição. Dá para fazer por aqui também? Dá. Aqui. Aqui. E close position. Eu prefiro fazer ali no position mesmo. E depois ele me joga para essa tela. Então vem para cá. Vem para cá. Segundo botão. Close. Vem aqui. Fecha a ordem. Não preciso pagar a taxa. Sai de graça. Resolvido o problema. Mas quer um conselho para evitar dor de cabeça. E qualquer surpresa. Nossa. Fui exercido. Se você foi exercido. Faltando ainda 60. 90. 100 dias ainda. Para correr o contrato. Caiu o ITM. Você foi exercido. Considere isso uma benção. Todo o dinheiro do prêmio já está no seu bolso. E você resolve dessa maneira que eu acabei de mostrar aqui. Outro ponto. Para evitar essa dor de cabeça. Surpresa. Não deixe aí para a última semana. Ou até mesmo nas duas últimas semanas do exercício. Aquela posição minha na prata. Que está ITM. Eu posso ser exercido. Aqui. Está ITM. E está 15. Só que tudo bem. Eu já queria comprar a prata. Então estou contando com o pior cenário. Faz sentido? Nesse caso aqui. Da prata vendida. Eu já estou contando com o pior cenário. Que é assumir. Mas sem posições de prata. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Deixe o like mais uma vez se gostou do vídeo. Qualquer dúvida. Só deixar nos comentários. E vejo vocês em uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.